Colega deputado, com autorrespeito pessoal, perguntar por que nós queríamos que os Correios voltassem para dar empregos, para controlar politicamente, que não explicava. Olha, se eu perguntar uma coisa, ele perguntou inclusive o que é que acontecia, por que que a empresa não dava lucro e por que que a gente tinha que suportar uma altura dessa empresa pública a ser protegida? Tem que proteger sim. Empresa pública da qualidade, da responsabilidade e da dimensão dos Correios tem que ser protegida sim. E lá atrás a lei estava certa e agora mais uma vez, não é que está sendo protegida, está sendo priorizada. Mas sabe por que está sendo priorizada, senhor presidente? Porque esse colega talvez não esteja lembrando que os Correios vão levar desenvolvimento em muitas cidades que não teriam Correios e não terão se um dia vender os Correios o atendimento público, logístico e postal. Sabe por que? Porque isso se chama responsabilidade social que a empresa pública tem e muitas vezes o setor privado não tem porque não vai trabalhar onde não tem lucro. O colega talvez não saiba que a maioria das cidades, grande parte das cidades, não vou dizer a maioria das cidades brasileiras, a distribuição logística, especialmente a postal e aquela que é feita para medicamentos, para situações didáticas, não dão lucro para os Correios. Tem que ser suportados dentro da conta de onde dá lucro para distribuir, que isso é o desenvolvimento. Isso é o que é feito, por exemplo, lá no meu estado. Temos a empresa baiana de saneamento Embasa. São 417 municípios. 380 têm Embasa. Sabe quantos dão lucro? Eu vou dizer, menos de 30. E os que dão lucro sustentam que os que não dão lucro. A empresa pública, ela tem esse caráter de fazer com que onde não dá lucro, ela vá lá fazer com que o desenvolvimento aconteça. Isso se chama desenvolvimento regional, responsabilidade social. E a empresa, ela vai sim voltar ao auge, ela precisa ser modernizada, ela precisa ser agigantada, ela precisa ser impulsionada e ela precisa também de ter alguma prioridade fiscal, alguma prioridade no sentido de fazer com que ela possa se restabelecer e dar ao Brasil o desenvolvimento que ele merece. Obrigado. Obrigado.